Música Todos devem aprender e tem amar no coração Todos devem aprender e tem amar no coração A doutrina de Jesus Cristo é o dono dessa missão A doutrina de Jesus Cristo é o dono dessa missão Jesus Cristo é meu mestre, foi Ele quem me ensinou Jesus Cristo é meu mestre